Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Fábio Faria, diretamente da Vision VIP Informática. É isso mesmo galera, temos aqui uma novidade pra mostrar pra vocês, são o lançamento aí da Hypops. Galera, temos aí SSD aí, SSD externo. A gente vai entrar em mais detalhes, então confere esse vídeo aí até o final e bora nessa. Se você já tá gostando desse vídeo, já deixa aquele like ali embaixo, também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, pra receber conteúdo aí em primeira mão, aí da linha Gamer, de todas as novidades que estão chegando aí no mundo da informática. Mas antes lembrando aí galera, que chegou aí uma super placa, manda pra gente aí. É isso mesmo galera, temos aqui a RTX 2080 aqui da EVGA. Esse aqui é um dos modelos, então entra lá no nosso site, que é o www.visionvip.com e confere o restante dos modelos. Então galera, voltando aqui, vamos falar em detalhes aqui um pouco dos SSD da Hypops, que está em lançamento aí na Vision VIP, beleza galera? Temos aqui modelos de SSD convencional e também uma super exclusiva novidade aí da Hypops, é isso mesmo. Vou começar por ele, é nada mais nada menos que o Hypops, a vez de EXO, que ele é um HD SSD externo. É isso mesmo galera, o que que difere ele dos outros HD SSD? Ele tem um tamanho bem mais compacto aí, então é fácil pra você levar ele pra algum lugar, colocar na bolsa, ou até mesmo no bolso, você pode levar ele pra qualquer lugar. E qual que é a diferença dele galera? Por ele ser externo, ele vai funcionar aí praticamente como um AD externo, como a gente conhecia. E ele tem compatibilidade tanto pra Windows como iOS, pra você utilizar no Mac e também em consoles. É isso mesmo galera, você pode instalar ele tanto num PS4, quanto num Xbox One e fazer a instalação dos jogos, isso vai carregar muito mais rápido, vai ficar bem top mesmo galera. Então aí, essa é uma tecnologia aí da Hypops, que fez o lançamento aí desse HD SSD. Esse modelo aqui é de 480GB, se você quiser ver o preço dele aqui, vai estar o link aqui na descrição aí abaixo. Ou também pode entrar diretamente no nosso site, que você conferiu aí, que é o www.visionvip.com, beleza? E agora vamos aí para os itens que mais entraram aí em atenção, que mais chamaram atenção aí da galera. Então aí temos dois modelos HD SSD, temos um modelo de 480GB e também um de 240GB, mas o diferencial dele é que ele é RGB. É isso mesmo galera, você já pensou em HD SSD RGB? É galera, é uma nova proposta aí que a Hypers tá lançando aí pra você agregar um design bem mais top aí no seu gabinete, beleza galera? Pra quem já conhece aí os novos modelos de gabinete, ele já vem com um suporte pra você colocar o HD SSD deitado ali, logo ali na frente do acrílico. É isso mesmo, então aí tem uma presença bem bacana se você colocar um HD SSD RGB ali, beleza galera? Então, pra vocês que estão procurando aí esse HD, galera, já posso adiantar um pouco aqui, a gente pode trazer uns benchmarks aí no futuro, se esse vídeo tiver um bom alcance e se vocês pedirem aí nos comentários. Mas o que eu posso adiantar pra você é que ele tem uma velocidade bem bacana aí, bem superior aí de alguns HD SSD aí convencional, beleza galera? Mas, se vocês quiserem saber o preço dessas belezinhas aqui, entra ali no link da descrição também que a gente vai colocar aí todos os nossos preços dentro do nosso site. Ou se você quiser entrar novamente aí no nosso site e pesquisar manualmente, temos aí o www.visionvip.com que você pode fazer a consulta online mesmo, beleza? Então galera, desses HD SSDs, recomendo mesmo vocês consultarem o preço, eu não posso dizer agora, mas o que eu posso falar é que tem uma diferença muito grande com os preços do Brasil, é isso mesmo. Tá compensando demais levar esses HD SSDs para casa, beleza? Então aí vamos fazer a conclusão, o Fabio Faria tá indo aqui, mas vamos deixar aí uma pergunta pra vocês. Se esse vídeo aí chegar uma quantidade de likes bem bacana, a gente vai trazer um unboxing dessa belezinha aqui. Então aí, se vocês querem ver aqui no canal o unboxing da RTX 2080, já deixa o seu like e manda um quero unboxing da RTX 2080 nos comentários, beleza? Fabio Faria indo, valeu, um abraço. Os dois HD SSDs aí da HyperX que estão aí com o maior destaque por ser RGB, é isso mesmo galera, são... Agora não lembro, foi isso mesmo? Eu já tinha falado que ele era RGB ou... Eu ia falar? Ia falar. Beleza.